A maioria das pessoas abençoadas, o mundo inteiro, começam a ser abduzidas entre os 5 e os 7 anos de idade. Isso é um padrão. Em sua grande maioria são mulheres. Muitas vezes, mulheres de uma mesma família. Ou seja, eles acompanham gerações. A avó era militada, a mãe, a neta. Então, obedecem o padrão. Nesse caso aí, ela, a irmã, né? Então, eles parecem ter algum tipo de interesse nessas pessoas. Outra coisa, existe uma estatística de nível mundial que, no mínimo, um milhão de pessoas já foram abduzidas em todo o planeta. Todo dia, em algum lugar do planeta, hoje, em algum lugar nesse nosso planeta, duas pessoas foram levadas e duas serão levadas. Eu não acreditava porque eu não tinha visto, não. Mas agora eu acredito. Eu não sei o que é nisso, porque depois do que eu vi, né? E de tudo isso que eu passei, não tem porque ela inventar isso, né? Muito bem, você está vendo aí a identidade, a carteira de identidade do Inri. Ele é polêmico, intrigante. E você vai saber agora qual mistério que existe em torno de Inri Cristo, que está aqui ao vivo.